Salmos, capítulo 146 Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores a meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o Espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que faz os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, de geração em geração, louvai ao Senhor. Amém. Legenda Adriana Zanotto